Toda hora a gente fala assim, nossa como vocês são bons. Mas eu acho que é justamente isso que vocês também percebem, não só de fãs, mas o quanto que outros cantores também e outros compositores admiram vocês e falam isso abertamente, seja no Twitter, nos sites e até pessoalmente pra vocês, né? É verdade, graças a Deus a gente tem um carinho de todo o pessoal da música sertaneja, todo o pessoal que apoia. Pra gente, é... os nossos ídolos, né, Liana? Coisa boa demais. Muito bom. E esse DVD? A gente, na primeira canção que vocês fizeram, a gente mostrou algumas cenas, um DVD maravilhoso, foi gravado aonde? Esse DVD foi gravado em São Paulo, a gente tá lançando, lançamos no mês passado e graças a Deus tá vendendo bastante, tocando nas rádios essa música, se tudo acabou. A gente quer agradecer os radialistas, o pessoal, os nossos fãs que têm pedido aí a música nova. Muito bom, obrigado. Agora shows, dia 8, agora tem um show com o Mike Lian aqui em São Paulo, em Guarulhos, né? É verdade, a gente tá correndo bastante, tem o nosso site, o pessoal que quiser saber a nossa agenda, tem fotos de shows, tem também o Twitter, tem de tudo pra falar com a gente. Mike Lian.com.br, né? E olha, pra contratar os meninos, 0-11-4013-4637-4013-4637. Ótimo. Vamos mais uma? Vocês querem fazer? Vamos lá. Vamos fazer... O que? O que é fazer do DVD? Não, vou fazer do DVD. Vamos fazer do DVD? Vamos fazer essa música que é uma composição minha, que eu fiz aí pra todos os caboclos do mato, que nem nós, pessoal que gosta do som da viola caipira. Vamos embora, então. Mike Lian, ao vivo. Aprendi a tocar viola e não tive professor, fiz esse bagó de novo só pra mostrar meu valor, e dizer algumas coisas que um dia alguém me contou. É um ditado muito certo, já dizia meu amor, na boca de quem não presta o que é bom não tem valor. Sou um caboclo do mato, canto com os passarinhos, com Deus a viola no braço, eu nunca estou sozinho. Manate que eu cultivo, rozeira não dá espinho. Calma, me abandonada, oito carros, é um minho. Pra quem já está perdido, qualquer vereda é caminho. A água bate pedra dura, que fura e não amolece. A lavoura que eu planto, mesmo que não chove e cresce. Sei que quem bate não lembra, quem apanha não esquece. Desprezo de um falso amor, meu coração não padece. Guerreiro que o galo canta, a galinha do obedece. A entrada do portão, tapete vira capacho. A cordilheira dos santos, bananeira não dá cacho. No ponteiro da viola, meus dedos correm no aço. No batidão do pagode, tudo que eu procuro eu acho. Dou a viola de presente, pra quem fizer o que eu faço. Essa foi a composição sua? É uma composição minha com um grande amigo, o Zé Galchinho. Que legal. E fala um pouco disso aí, né? Da coisa do mato, do sertão. E vocês compuseram já muitas músicas, não? Sim, tem. Sim, esse novo DVD, esse trabalho aí é bastante autoral. Deixa eu pôr aqui. Pode pôr aí. Tem, mais das metades das músicas aí são composições minha com outros parceiros, algumas com o Lian também. Ah, que legal. Então tá bem bacana. Olha, fim de ano tá aí, apresentado na CD e DVD. CD e DVD acústico ao vivo, Mike Lian. Olha que beleza. Olha, acesse o site pra você não perder a oportunidade de assisti-los. MikeLian.com.br e pra contratá-los, 011-4013-4637. Pode ser mais uma? Claro. A saideira? Vambora. Mike Lian ao vivo. Agora pede pra voltar, você quem quis me deixar. Mas não caio no seu jogo, não faço papel de bobo. Tô numa boa, feliz, antes você não me quis. Agora chora mais um pouco. Converso te amei demais, desvi a correndo atrás. Falei da minha paixão, fiz tanta declaração. Mas você foi me deixando, eu fui me distanciando. Até que me acostumei, exterminando em brigueiro. Eu bem, eu te avisei, agora pede pra voltar. Você quem quis me deixar. Mas não caio no seu jogo, não faço papel de bobo. Tô numa boa, feliz, antes você não me quis. Agora chora mais um pouco. Foi tanta decepção, se fez que estamos de chão. Você nunca me deu valor, brindou, zombou do amor. Agora pra mim já chega. Deixa a bebida na mesa, só quero comemorar. Deixa a tristeza pra lá. E vê se para de chorar. Agora pede pra voltar, você quem quis me deixar. Mas não caio no seu jogo, não faço papel de bobo. Tô numa boa, feliz, antes você não me quis. Agora pede pra voltar, você quem quis me deixar. Mas não caio no seu jogo, não faço papel de bobo. Tô numa boa, feliz, antes você não me quis. Agora pede pra voltar, agora pede pra voltar, você quem quis me deixar. Mas não caio no seu jogo, não faço papel de bobo. Tô numa boa, feliz, antes você não me quis. Agora chora mais um pouco. Agora chora mais um pouco. Olha, deixa eu lembrar dos shows dos meninos. Tem show esses dias, dia 8, em Guarulhos. Depois, dia 10, em Buritama. E os outros shows, a gente pega a agenda completa de pés do site, né? Tamo correndo aí. www.maiklian.com.br Pra contratá-los 4013-4637. Obrigada por ter em viva, Jovem. Sucesso sempre. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Um beijo pros nossos fãs, pessoal do fã clube que tá assistindo aí, tweetando pra todo mundo. Obrigado. Sucesso sempre. Parabéns. Gente, como esses dois cantam, que coisa absurda. É aquele DVD, vocês viram que lindo? Que bom, já pensou?